Você tá animada pra montar sua árvore de Natal? Você tá? Ai meu Deus! Primeiro Natal da Manu, gente! Que alegria! Oiê! Vídeo novo no canal! E hoje, gente, vamos montar a nossa primeira árvore de Natal! A primeira árvore de Natal da Manu e nossa, né amor? É verdade, nunca montamos. Desde que a gente tá junto, nunca tivemos uma árvore de Natal mesmo, gente. Que tristeza, né? Apesar de que eu amo Natal. Oi pai, oi pai! Mas aí a gente nunca montou e esse ano tem uma motivação a mais que é a Manuzinha aqui, ó! Né, bebê? Oi pai! Fala que você gosta de luzes pro pessoal! Eu vou montar sua árvore de Natal, pai! Vamos montar a árvore de Natal! Gente, tá muito interessante a TV, tá? Árvore comprada, gente! Agora vamos montar, né? Minha sala é um ovo, gente! Então eu vou ter que fazer milagre aqui no espaço, gente! Tô pensando em colocar aqui, no lugar desse aparador. Então, amor, pode tirar ele! A cabeça do braçal fica pra mim, né? Com certeza, né, querido? Com certeza! Montar, no caso, vai ficar só pro Gil mesmo, gente! Porque eu tô aqui na função TT da Manu! E deixa eu falar pra vocês, nossa árvore vai ser temática! Eu escolhi o tema Disney, na verdade é do Mickey e da Minnie! E eu achei muito legal a ideia de, todo ano, escolher um tema pra nossa árvore, né, amor? Hum! Fazer uma coisa legal pra Manu também, né? Tudo bem que agora ela não tá entendendo nada, né? Mas as fotos vão ficar bonitinhas! Aí o ano que vem eu posso fazer uma árvore de Natal da Galinha pintadinha, ou do tema que ela estiver gostando! Não sei, mas eu quero que seja algo diferente, sabe? Do que uma simples árvore! Sempre eu quero que tenha um tema! Você não tá querendo dormir? Eu não acredito! Ô Manuela! Você tá brigando com sono? Não quero dormir, gente! Eu não quero dormir! Esse pingo de gente tá morrendo de sono, gente, Mas fica brigando pra não dormir! Ela quer ver montar a árvore! Né, dona Manu? Nós queremos montar uma árvore bem cheinha, Então eu comprei festão Pra ajudar a preencher esses espaços vazios que tem! E seguimos aqui, ó! Programação, Bita e os animais, né? Que a dona Manuela ama! Manu Zinha finalmente se rendeu ao sono, gente! Tá lá dormindo! Enquanto isso, vamos continuar aqui! Agora vamos colocar a pista com a pista! E por enquanto, eu já tô gostando do efeito, Porque ela ficou bem cheinha do jeito que eu queria! Tá gostando, amor? Tá top! Imagina que gracinha, gente! Manu vai ficar louca vendo essas luzes! Aham! Depois, amor, vamos filmar a reação dela! Tipo assim, dê a luz com ela! Ai, que fofa! Pensa só! E você achou mesmo que Jéssica não ia dar uma personalizada nessa árvore, gente! E é claro que por aqui a gente colocou a mão na massa, Fizemos todos os itens pra decorar, gente! Eu aproveitei essas bolinhas que já são compradas Pra fazer o Mickey e a Minnie, E eu amei o resultado! É bem fácil de fazer! Olha aí! Então eu usei dois tamanhos de bolinhas, Maiores e menores! Comecei tirando esse negocinho de pendurar De todas as bolinhas menores! Aí com uma faca, eu cortei essa pontinha! Muito cuidado nessa parte, pra não se machucarem! E se você é criança, peça sempre a ajuda de um adulto! Agora é só montar as cabecinhas! Pra colar, eu usei cola instantânea! E é só isso! Tá pronto! Gente, olha como fica lindo! Muito fácil de fazer também, Porque você só tem que colar as bolas, né? E fica bem característico! Agora bora pra parte legal, que é enfeitar! Tchau! Nessas lojas, dificilmente você acha itens pra decorar personalizado, né? O jeito é colocar a mão na massa mesmo! E essas bolinhas ficaram muito fofas, Mas não dá pra decorar a árvore inteira só com elas, né gente? Então eu senti falta de mais itens pra caracterizar o Mickey e a Minnie! E olha só o que eu fiz aí! Comecei cortando o molde, que eu vou disponibilizar na minha página no Facebook! Pra essa mãozinha, eu usei EVA branco! Então, passei a quantidade que eu queria e recortei! Agora, usei EVA preto! Mas antes, usei aquelas argolinhas que eu retirei lá das bolinhas da primeira ideia! Bora reaproveitar, né? Então, prendi com uma fita! Depois, colei no EVA preto! Feito isso, é só recortar! Lembrando de deixar uma margem contornando a mão! Depois, é só fazer os detalhes da luva com uma caneta permanente! Só isso! Ainda tá pronto! Vou mostrar pra vocês aqui, ó, mais de pertinho! Eu procurei usar sempre EVA brilhoso Pra dar esse toque de glamour de final de ano, né gente? E olha como já tá ficando linda, gente! Agora, eu vou intercalar com laços Eu comprei prontos mesmo, vários modelinhos Mas esse é um laço bem simples Que se você comprar aquela fita por metro, dá pra reproduzir em casa também Agora, olha que gracinha, gente! Esse sapatinho da Minnie Super fácil de fazer também usando EVA Olha aí! Comecei recortando o molde Depois, eu passei o sapatinho para um EVA dourado Repara aí que o molde eu recortei vazado a parte de dentro Também, colei as argolinhas ali no cantinho do sapatinho Depois, então, é só colar no EVA preto Na hora de recortar também, é importante deixar uma margem desse EVA preto contornando o desenho Fazer isso faz toda a diferença E os lacinhos eu fiz com EVA vermelho O item que eu mais gostei agora, gente Esse short aqui Ai, que fofura! E olha só como usar o EVA com glitter faz total diferença, gente Ficou muito natalino No EVA vermelho, eu passei o molde dos shorts Aí, recortei Os botões eu fiz no EVA dourado e colei com cola instantânea Pra finalizar, é só colar no EVA preto Gente, não poderia faltar, né? O Bik e a Minnie comprei esse casalzinho pequeno E agora a difícil missão vai ser achar um lugar pra colocar Porque tá bem cheia Mas eu vou achuchar num canto ali A solução que eu achei foi Abraçar os dois aqui E amarrar Usei esse pedaço de linha aqui Porque aí eu amarro eles juntinhos lá no topo da árvore Como a linha é preta, não vai dar pra perceber tanto Tá sobrando esse laço aqui, gente Que teoricamente não tem onde colocar Mas não vou perder Porque ele é muito bonito, olha só Vou colocar aqui atrás deles Antes do topo Pra pegar pelo menos a parte de cima Pra me sinalizar com a estrela, é claro, né, gente? Não pode faltar Vai alcançar? Tá, tá me tirando, rapaz Tem 1,63 Hum, bastante coisa, né, pra aquela Não, 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 não Tô olhando a árvore aqui e pensando Qual será a reação da Manu quando vê, gente? Eu acho que ela vai ficar encantada Só que agora é só amanhã pra mostrar pra ela, né? Tá dormindo ali o sono dos justos Mas eu vou aguentar a ansiedade aqui Pra mostrar amanhã pra ela E eu vou dividir com vocês, é claro Bom dia, flor do dia Bom dia, mamãe lá Olha o que ficou pronto e você nem viu Nossa, pai Nasceu uma árvore, que linda Meu Deus do céu Imagina na hora que ligar as luzes E esse Mickey aqui? Mamãe, eu quero brincar com isso Oi, Manu Oi, Manu É só o Mickey É só a Minnie Vou mostrar a árvore à noite pra ela agora, gente Mamãe do céu Olha que legal isso, Manu Você tem uma árvore, mamãe Do Mickey e da Minnie Você viu? É isso, eu espero que vocês tenham gostado De acompanhar, não se esqueça do seu like E me siga lá no Instagram, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau